Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia serviço de sua empresa C&M Seguros, seguros só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte, o nome forte para sua obra Ligue e entrega até as 11h30 da noite, é na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, e esse é o plano Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação J.R. Castro, recuperadora de veículos Alemão Pneus, rodando no seu ritmo Paradigma, segurança e serviços Pestinção Móveis Novos, Avenida Brasil, no pátio da Fepasa Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colções, para uma noite de sono perfeita Leate, louças e metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Grupo BAM, incorporação e construção Café com Pipoca Oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor Toshio Ito, entrevista ao empreendedor Marcelo Arruda No quadro Café com Pipoca Olá Rogério, olá a todos que estão acompanhando aqui o Café com Pipoca Trago para vocês, para esse primeiro convidado do ano O meu amigo empreendedor Advogado de direitos do consumidor Marcelo Arruda, que está vindo lá de Cândido Mota Da grande Cândido Mota, não é? Para prestigiar o nosso programa Muito prazer em tê-lo aqui presente, Marcelo Eu que agradeço, Toshio Muito obrigado pelo convite E vamos bater um papo um pouquinho sobre empreendedorismo Falar um pouquinho desse novo mundo Legal, exatamente isso É um novo mundo que está se abrindo E isso exige também novos comportamentos Exige uma nova postura, como a gente sempre conversa E novos produtos, e produtos muito bons Como por exemplo o Café Passaporte, que nos patrocina Marcelo, conta um pouquinho dessa sua história Você está formado, já há um bom tempo Você já tem o seu escritório de advocacia Mas, de repente, parece que o empreendedorismo Deu uma picada em você e a partir dali você não largou mais Conta um pouquinho dessa transição, dessa história sua Sim, na verdade eu participei de um evento O Fórmula de Lançamento Foi um evento que eu participei em São Paulo E tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas Que me ajudaram de uma forma espontânea Sem cobrar nada, sem exigir nada em troca E a partir desse momento eu revolucionei a minha carreira O meu modo de pensar, o meu modelo mental E passei a participar de eventos com grande frequência E nesses eventos o aprendizado tem sido muito grande E com isso houve essa verdadeira revolução No meu aprendizado, na minha forma de pensar Na forma que eu educo os meus filhos Como eu trato os meus amigos E como eu trato os negócios em geral Legal, aliás foi uma das coisas Quando eu conheci você Que realmente me despertou a atenção Essa paixão que você tem pelo empreendedorismo Você se diz como um ativista Eu diria que você é um embaixador do empreendedorismo Aqui do interior, Marcelo Para vocês que não conhecem O Marcelo está presente sempre Praticamente toda semana Em vários eventos que estão acontecendo Pelo estado de São Paulo, fora E conta como que é Qual a importância disso para a sua vida E o que você tenta carregar Trazer isso para as pessoas Que querem empreender Ou estão empreendendo, Marcelo? Eu como eu tenho a oportunidade De participar desses eventos Eu invisto um valor expressivo hoje Eu invisto um valor muito expressivo nessa área Eu tento trazer para a gente Para o interior de São Paulo Para a nossa região Um pouco do que eu tenho vivido lá fora Então eu acredito que é meio que uma obrigação minha Trazer um pouco do que eu tenho compartilhado Do que eu tenho aprendido E buscado lá fora Para a gente aqui na nossa região Então eu tento fazer esse Através do meu networking Trazer um pouco dessas pessoas Que eu conheço lá fora Para que venham compartilhar um pouquinho Com a gente aqui E essa é a minha missão, eu acredito É, você traz pessoas muito bacanas Você promove pessoas também nas palestras Porque você também já promove Eventos aqui, mesmo em Assis Provavelmente vai estar acontecendo alguma coisa Também Marília, logo, logo Conta um pouquinho disso para a gente Marcelo Essa importância da pessoa, do empreendedor Estar participando desses conhecimentos Desses encontros É, isso é muito importante E isso é muito válido Apesar de algumas pessoas Alguns empresários ainda não entenderem essa proposta E a gente tem muita gente boa Aqui também na nossa região O nosso evento, o Empreende Que acontece em Assis É um evento onde a gente traz Tanto empreendedores de fora Quanto daqui Porque nós temos muitas pessoas boas Fazendo coisas muito bacanas na nossa região Só que muitas vezes não são divulgadas Então isso que você está fazendo Esse teu programa É uma forma de divulgar essas pessoas E trazer um pouquinho Das pessoas que estão fazendo E realizando aqui no interior também Legal No caso do Empreende Já são acho que quatro edições Tivemos mais uma esse ano Em Assis E uma participação recorde de pessoas também Sim, a cada ano Nós acrescentamos o número de participantes Muito embora não seja essa a nossa intenção Nós acrescentamos porque acaba crescendo Mas a nossa mentalidade É de pegar pessoas com qualidade Pessoas que realmente querem participar do evento Para aprender Para poder implementar técnicas e aprendizados Que eles acabam conhecendo ali no evento Nos seus negócios No seu dia a dia Porque empreender é muito mais do que ter uma empresa Empreender Você pode empreender no seu clube Na sua escola Na sua igreja Em várias áreas da sua vida E uma coisa também Que acho que é muito importante Explica para a gente A sua visão E o que é o networking A sua visão de networking hoje Depois de tantos eventos Que você tem participado E acompanhado Marcelo O networking na verdade É construir relacionamentos Como que você constrói relacionamentos Para que se um dia Eu faço dessa forma Eu precisar Eu posso acionar essas pessoas Então sempre que eu estou Em eventos Eu estou conhecendo pessoas Eu procuro realmente Entender qual que é o negócio dela Como que eu Primeiro posso ajudá-la Ao invés de entender Eu quero pegar alguma coisa Não Eu quero saber como que eu posso Ajudar essas pessoas Essa é a ideia Criar relacionamentos Para que com isso Você alavanque seus negócios Maravilha Bom Marcelo Para vocês também Que estão acompanhando A gente vai falar O Marcelo vai falar um pouquinho Sobre a era da gratidão O que seria a era da gratidão Nas empresas Se você quer saber um pouco Sobre isso Você vai acompanhar a gente Na nossa versão estendida Da web Do café com pipoca E por enquanto A gente para por aqui De volta aí para o estúdio Rogério Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia Serviço de sua empresa C&M Seguros Seguros só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte para a sua obra Ligue e entregue Até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você E esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação J.R. Castro Recuperadora de veículos Alemão Pneus Rodando no seu ritmo Paradigma Segurança e serviços Pestinção Móveis Novos Avenida Brasil No Pátio da Fepasa Croctory A marca do frango crocante Espaço Conforto Colções Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção para você Univem O Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica de Marília Grupo Ban Incorporação e Construção